A Olimpíada Brasileira de Informática 2021 no Amazonas e Região Norte realizou na terça-feira, 14 de dezembro, uma solenidade de homenagem a jovens talentos amazonenses, professores, escolas e parceiros. A Olimpíada é uma competição que congrega universidade, escolas, segmentos do mercado e indústria do Polo Digital de Manaus, tendo à frente a Universidade Federal do Amazonas e a Associação Polo Digital de Manaus. Foram premiados 84 estudantes, sendo 60 finalistas estaduais e 24 finalistas nacionais. A cerimônia foi a culminância de uma jornada de aprendizado e competição entre os alunos em três fases realizadas durante este ano. A primeira fase contou com a inscrição de 847 inscritos de 30 escolas, sendo 18 da rede pública de ensino e 12 da rede particular. 84 estudantes foram classificados para a segunda fase. Na terceira fase, a final brasileira, foram classificados 24 alunos, sendo 22 de escolas particulares e duas estudantes de escolas públicas. A coordenadora-geral da Olimpíada, a professora Daufan Rosiane de Freitas, destaca o envolvimento de diferentes atores na iniciativa. Então, a gente mexeu com o ecossistema acadêmico, nesse ensino fundamental e médio. Mesmo nesses tempos difíceis, a gente conseguiu promover treinamento para essas crianças e adolescentes. Envolvemos os professores também, capacitamos professores, que junto com a gente, com o grupo da Universidade Federal do Amazonas, a gente pôde realizar esse trabalho, envolver os jovens estudantes e chegar nesse desfecho. Então, portanto, hoje foi apenas um encerramento de uma linda trajetória, de uma ação conjunta, onde todos os elementos do ecossistema se uniram para propiciar, dar essa oportunidade para esses estudantes. Alunos de graduação do Instituto de Computação da UFAM e do Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade, integrantes do grupo de pesquisa Algoritmos, Otimização e Complexidade Computacional, liderado pela professora Rosiane de Freitas, contribuíram com as Olimpíadas na estruturação de oficinas virtuais nos grupos de jogos inteligentes e programação competitiva. A coordenadora explica que a Olimpíada promove benefícios para todo o ecossistema tecnológico do Amazonas. Todo o ecossistema ganha, todo o ecossistema desse polo digital e industrial de Manaus, Amazonas, região norte, ganha com isso. Essas crianças e jovens estão ganhando uma capacitação técnica, habilidade de resolver bem problemas, de tomar decisões frente a soluções tecnológicas. Vão ser aqueles que vão prover soluções com inovação tecnológica. Vão ser os que vão prover soluções.